O que é isso? Não vale Não vale Não vale a de avança Não vale Não vale a de Pohonia, sabe? Não vale Tchau, tchau. 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 A gente tem que fazer isso. O que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer isso? Sinceramente, eu pensei que eles podem me trazer. O que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? 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 O que você quer dizer?